Everybody Eu não aguento mais a água Acabando as vizinhas lá de casa Só vivi me perturbando Eu não sou a copasa Mas eu vou dar um jeito Eu não tenho mais água Só tenho um balde de leite E acabou a água Toma banho de leite Leite que é reto Toma banho de leite E acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite E acabou a água Toma banho de leite Leite que é reto Toma banho de leite Ou acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Eu não aguento mais a água acabando As vizinhas lá de casa só vivem me perturbando Eu não sou a copasa, mas eu vou dar o jeito Eu não tenho mais água, só tenho balde de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Oxinha, acabou, foi? Vamos embora que cê é bom que tu jogue Alô parceiro, João Pedro Divulgações Amém